Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jekitão, Imbucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, o Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Sim, eu aqui, você aí, essa parceria, ó, deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Por isso eu sempre digo, não me abandone, vem comigo quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí, a lagoa do bairro Jardim Pérola, onde o meu amigo Hector Nascimento, costumava dar aí umas 10 a 15 voltas por dia, pra manter a forma física, hoje não sei quantas voltas o doutor tá praticando ali, é, é onde tem o Lacoste, Camilo Oriol gostava de falar, o Lacoste, tem um tempo que a gente não vê ele, né? O Jacarezinho, aí a BR-116, e um complexo de bairros, né? É, essa região aí é top, hein? Top demais! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região do bairro Vila Rica, e ao fundo, a região do que é o Tinopon que tá mostrando ali? Opa, outra perspectiva, o Tinopon lá, Santo Antônio, Santo Antônio, Mãe de Deus, com tudo junto, é, mais ou menos nas proximidades ali da lagoa do Pérola também, né? A temperatura pode chegar a 36 graus, umidade relativa do ar varia entre 47 e 97%, viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste, viva o Balanço Geral, vem comigo porque tem informação no ar, e o balaio tá cheio, ó.